Parece um momento feliz, alegria, felicidade e coisas legais. Olha que bonitinha linda que eu tô escutando. Eu tenho muito medo de jogo de terror e eu nunca joguei nada assim na minha vida. Então eu trouxe o Foca, que é o maior cagão do mundo pra jogar comigo. Ele só falou que foi se arrumar e ligar o webcam, mas como vocês estão vendo... É, vamos jogar FNAF pela primeira vez na vida. E por favor, não me mova. Vocês estão pedindo pra eu jogar algum jogo assim de terror diferenciado há muito tempo. Então, por favor, deixe muito gostei e o apoio, porque vocês não estão ligados o quanto eu tô sofrendo pra... Da real, eu quero aprender a perder o medo das coisas, então esse é um incentivo legal. E aí, Foca, tá com medo? Ah, medo é uma palavra muito fraca pra mim. E agora que começou o som do jogo, ficou com medo? Ah, velho, por que você me chamou pra fazer isso? Eu nem tô jogando e já tô me cagando aqui, velho. Começou. Foca, é o seguinte, a gente foi contratado pra trabalhar numa pizzaria do capeta, por causa que, velho, pras coisas se mexer assim durante a noite não é normal não, né? Pelo que eu entendi, me explicaram, a primeira noite é a mais fácil, então a gente não vai sofrer tanto nela. Tá, mas me diz uma coisa. Eu tô com medo. Vale baixar o som do jogo? Não, pra mim tá alto, pra você tem que tá alto. Ó, uma coisa que eu sei, se eu clicar aqui, ó, quer ver o que acontece? Hã? Oxe, é sério que tu sobe disso, velho? Me falaram. Ó, funciona assim, Foca. A gente tem uma porta que a gente pode fechar, outra porta que pode fechar, acender a luz. Tá. Temos uma câmera que a gente pode olhar os animatronics. Ó, não posso ter errado, mas o roxo é Bonnie, o amarelo é Chica e o outro é o Fred. Tá. Olha que agonia. E eu sei que tem a uma rafosa, não tem? E aqui tem o Foch, Foxy. O que esse cara tá falando, velho? Cara, não sei, eu falo inglês, mas não tô interessado em entender. O cara tá falando... Cara, se eu traduzir, ele vai falar alguma coisa que os bichos se mexem, então eu vou ficar com mais medo. Tá. Ó, Foca, já é meia-noite, a gente tem que sobreviver até seis da manhã. Ah, Foca, eu quero ir embora, já. Tá, seis horinhas aí, mas... Ah, tá cabendo. Ah, velho, tá bom. Por que aquele power left ali? É minha energia, se acabar, não consigo mais... A luz acaba, as portas não fecham e nem acendem a luz. Meu Deus, tá, tá bom. É, é, é. É, mas tá demorando, é, esse cara fala muito, velho, parece da minha mãe. Enquanto ele tá falando, nenhum bicho tá vindo, Foca, você tá reclamando do quê? É verdade. Você não pensou nessa? Enquanto ele tá falando, eu acho que ele tá dando o tutorial do jogo, a gente só aceita. Fica feliz, porque, Foca, eu tô com medo. Você tá com medo? Eu tô aqui louco, já. Mas se você notar, isso aqui não é um cenário 3D, é uma imagem. É, aqui é, velho. Mesmo assim, dá medo. Mas por que tá bem distorcida a imagem? É porque o jogo é de 40 mil anos atrás. Ah, tá, tá, tá certo, tá certo. Esse é o FNF1, Foca, se a galera curte muito e a gente não morrer, dá pra gente jogar os outros, os mais novos. Ah, galera. Meu, meu único decente é que esse vídeo flop muito, Foca. Mano, eu tô feliz que tá quase duas da manhã ali, já passou pra uma faz tempo, então... Ó, Foca, eu sei que cada noite dura mais ou menos um minuto e pouco. Tá, ok. Então a gente só tem que ficar vivo até lá. Um minuto. Foca, o que que é aquilo ali, Foca? Hã? O que que é aquilo ali? O quê? Tô zoando. Ah, tá, ó, achei que já tinha aparecido alguma coisa. Ó, quando der duas da manhã, Foca, começa a contar o tempo pra gente ver se já tá dando duas, entendeu? Tá, ok, ok, calma aí. Seu coração tá batendo rápido? Por enquanto não, não, tá só o cara falando. Duas da manhã. Ó, daqui um minuto e vinte e cinco, mais ou menos, vai virar três da manhã. Oi, galera, tudo bom? Ok, 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 ninguém se mexeu. Pera, o Fred se mexeu, o Fred tava muito na sombra. Ah, não, não, acho que ele não se mexeu, não. Ó, ele falou, ele falou agora boa noite e só fecha a porta se realmente for muito necessário. Ah, agora ele se começou a viva! Ai, velho. Ah, mano, agora o meu coração começou a... Não vai lhe tampar o olho, não vai lhe tampar a cara. Não, não vou fazer isso, não vou fazer isso. O Foca não se mexe, né, no nosso primeiro ano. Ó, esse aqui, se eu não me engano, vem pela esquerda, esse aqui vem pela direita, esse aqui, eu não sei. Ai, nossa, é pior que... Tinha me explicado como funciona, mas eu tô com tanto medo que eu não consigo pensar mais, eu não lembro mais. Ok, tá de boa. Mano, se a gente morrer na primeira noite, a gente é muito noob, velho. Nossa, o Foca, o pior é que... Mano, eu sabia como sobreviver aos bichos, mas eu não consigo lembrar porque eu fiquei com muito medo. Nossa, Foca, ó. Ó, você tá doido, mano? Já vai na três da manhã, Foca. A primeira noite é a mais tranquila. Ó, já passou um minuto. Tá, um minuto e dez, mais ou menos. Tá, eu acho que daqui uns dez segundos vai virar três da manhã. Tamo com 70% de energia, no pior dos casos, tranco as portas e espero. Três da manhã, opa, todo mundo aqui, todo mundo aqui. Três da manhã... Tá, é um minuto e vinte, mais ou menos, é... muda de noite. Todo mundo aqui, tranquilo. Nossa, eu tô tentando lembrar como que funciona cada bicho, porque tem um bicho que vem pela esquerda, um que vem pela direita e o outro eu não lembro. Tu consegue ouvir eles se mexendo quando eles, tipo, estão andando? Dizem que sim, mas eu não tenho certeza. Tá, eu vou ficar bem atento a isso. Esse ventilador é... tô dando agonia, velho. Aí fica só... Ai, você mexeu, você mexeu. Aqui, aqui. Esse aqui vem pela esquerda, deixa eu tentar lembrar como que eu me defendo desse. Vê se ele não tá na porra dele, gente, ele saiu. Não, ele tá aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Aí ele andou de novo. Não, ele tá aqui, ó. Calma, espera, espera. Ele tá seguindo a câmera. Ele já abre o coração, meu coração. Calma, foca. Enquanto ele estiver aqui, tá de boa. Nossa, que agonia, cara. Ai, que agonia, velho. Ô, eu tô passando mal, foca. É? Calma, calma, carma. Continua aí, parça. Mata, cara. Ok, ok, tá pelo enquanto eu tô de medo. Cara, será que se eu tranca... Não, cara, eu não fiz nada e minha energia tem 57. Se eu trancar a porta e esperar dar 6 da manhã, vai acabar a energia, né? Vai, vai, vai. Ele saiu! Ele saiu! Ele saiu! Tá, ele tá aqui, tá na área de jantar. Tá, mano, mandou suscente. Ai, velho. Foda. Vamos ligar nessa luz aí do lado, rápido, só pra tu. Ah, tá. Desliga! Ó, ele tá andando, ele tá andando. Ele tá parando ali. Ô, mano, eu tô me arrepiando todo, velho. Eu tô me arrepiando inteiro. Você tá gravando só a câmera aí também, né, Foca? Eu tô, eu tô, velho. Ai, velho. Nossa, cara, eu queria aproveitar que a primeira noite é mais fácil pra tentar lembrar, mano. Abre a câmera aí, rapidão. Onde é que a gente tá? Ah, a gente tá lá embaixo, tá? A gente tá aqui, ó. Entendi, entendi, entendi. É quase da manhã já? Tá tempo tá quase da manhã? Não sei, não sei. Eu não vi, eu não vi. Eu acho que sim. Tá tocando uma música? Tá tocando uma música? Nossa, eu tô me arrepiando, velho. Tô me arrepiando. Para! Desliga a música, Foca! Não sou eu! Ai, meu Deus. Tá, ele ainda tá aqui. Calma, calma. Foca, calma, foca, calma, Foca. Mano, não, eu tô tentando ficar calmo. Eu não tô com medo. Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo de verdade. Eu não tô com medo, eu não tô com medo. Calma, inspira fundo. Ele saiu, ele saiu. Ah, ele voltou pra cá. Nossa, ele voltou pra cá, ainda bem. Calma, 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 calma. Nossa, velho, vai. Cara, não faz esse barulho, não. Vai que ele percebe que você tá aí, velho. Nossa, velho, nunca mais faço. Ó, 5 da manhã, 5 da manhã, falta só 1 minuto e meio, LG. Saiu, sai, sai, sai. Saiu, sai, sai. Saiu, sai, sai. Saiu, sai, sai. Saiu, sai, sai. Cadê ela? Ele acende a luz, ele acende a luz, ele acende a luz, LG. Qual, qual? Direta ou esquerda? Não sei, acende as duas, só pra ter certeza. Mas é um, cadê o outro? Mano, a gente vai morrer. A gente vai morrer. Morremo, 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 morremo. Meu Deus. Mano. Eu tô todo arrepiado, velho. Tá fazendo barulho muito estranho. Acho que vai ser agora. 29%, fecha todas as portas. Tem um aqui. Quando aparece essa sombra fica alguém aqui. Tem um. 25% LG. AAAAAH! Boa. Primeira noite. Primeira noite. Nossa, só que eu tô no... Ok. Meu Deus. Eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo triste. Nossa, mano. Cara, você conhece, conhece o termo felicidade? É, o que eu não tô sentindo agora, porque é a segunda noite. Então, eu, 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 eu não lembro de uma vez que eu fico feliz na minha vida. Por quê? Calma, calma, porque tu tá mexendo. Não sei, deixa eu mais calmo. Ah, eu uso o telefone de novo, velho. Vai, fala homem, atenta o telefone. Encertei. Multical. Não, não vou mutar cal, porque vai que quando eu muto as bichos começa a me. Ai que suco, eu, 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 eu. Meu Deus, eu já saiu. Tá, lembra, o roxo vem pela esquerda. Tá. Tá, por enquanto tá de boa. Se esse daqui abrir, esse daqui é o mais rápido, tem que fechar a porta com tudo. Eu lembro disso. Eu lembro que me falaram isso. Eu acho que a gente não vai sobreviver essa noite não. Saiu! Saiu! A gente vai lá no corredor! Ai meu Deus, LG. Ai, LG, velho, tá no corredor. Ele não passou nem uma hora ainda, a gente já tá em 5% praticamente. Uma da manhã. Uma da manhã. Eu acho que você não gosta de me assistir. Eu não sei. Mas enfim, eu tenho certeza que você tem tudo que está em controle. Mano, mano. Mano. Vai embora! Nossa, velho. Ai, o cara parou de... Ai, LG, que susto! Ele tá do lado da porta, que fechou na hora. Desligou a câmera. Eu acho que ele tá correndo. Tem uma câmera. Tá. Saiu. Meu Deus, a Tica se mexeu também. Calma, cadê ele? Foca, a gente tem que achar o azul. Ó, a Tica tá aqui. A Tica tá ali. Tá aqui de novo. Ah, é o azul aí. O azul tá de novo. Ai meu Deus. Vai dar 2 agora. Vai dar 2 agora. Vai dar 2 agora. Vai dar 2 agora. Vai, 10 segundos pra dar 2, eu acho. Ah, o Fred também se mexeu. O Fred saiu de lá. Ah, não. O Fred tá lá ainda. Ih, ai meu Deus. Ele tá aqui? Não dá pra ver direito. Ah, não, ele tá aqui. Ó, meu Deus, ele tá. Ih, tava lá do lado, não tá, mano? Não, ele veio pra cá, ó. Ah, tá. Ele voltou pra cá agora. Ah, velho. Mano, segunda noite tá muito difícil. A gente ligou a câmera. Calma, eu não falar, eu não sei. Eu não sei o que falar também, eu tô muito tenso. Para de desligar a câmera! Ele tá aqui, ele tá aqui. A senheta dele. Nossa, a Tica... O Fred... Ah, não, o Fred tá aí ainda. Meu Deus, velho. Cadê ele? Ele tá aqui. Tá, ele voltou pro restaurante. Cadê a Tica? Mano, sim, menos 50%, LG. Tá passando muito rápido a energia, LG. Tá passando que a Tica não por aqui. Ai, tem alguém ali do lado. LG, energia, 40%. A gente tá do lado. A Tica tá bem da do outro lado. Tá pronto. Me tranquei, me tranquei. Os dois tá aqui, ó. Meu Deus. A Tica tá aqui. Ele voltou pro corredor. Tá. Ele tava aqui. Nossa. Ele tá... 30% LG. Tá na terceira... Na terceira hora ainda, velho. A Tica tá na terceira hora. Que ódio! A Tica tá aqui também. Ó, a Tica tá aqui. Acho que se não aparecer na luz, dá pra deixar a porta aberta. Meu Deus, o Fred se mexeu também? A Tica tá aqui. A Tica parece que ela é mais rápida, se não me engano. O Fred tá olhando pra gente. Eita, o Fred se mexeu. A gente tá de frente agora. Desde amanhã. Nossa, a energia não vai aguentar. Nossa, a energia... Nossa, a energia agora. A gente vai morrer. Ai! Ah, velho. Eu tô muito... Cadê a Tica? Ah, velho. Jesus, é 7%, velho. 4 da manhã. Calma, calma, calma. Calma, foca. Calma, foca. Você tá tenso? Eu tô muito tenso. Tô tranquilo, eu não tenho medo. Ah, tá. Tá muito tranquilo mesmo. Nossa, eu tô me arrepiando de novo, de novo. 10% pouco. Ah, velho. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Impossível, impossível dar. Eu não sei... Eu não sei... Mano, eu não sei falar. Eu não... O que foi isso? Tu ouviu? Filha da... Nossa... Mano, por que, LG? Por que... Nossa, mano... Por que, LG? Por que você me chamou pra... Meu Deus do céu, poxa. Pra isso, velho. Mano, a gente tava quase, mano. Ele fez o doble e doble. Ah, mano. Mano, eu ouvi, tipo, um barulho na... Na minha mão... Quando eu tava com a câmera aberta, tipo, eu ouvi, Albert. Então, eu ouvi esse barulho também, só que eu não sabia que esse doleiro é da morte. Se eu soubesse, eu não tinha fechado a câmera, cara. Nossa, rodou a minha mão, cara. Ô, nossa. Nossa, mano. Tô todo arrepiado, velho. Tô muito arrepiado. Ai, velho. Era noite dois, cara. Nossa, tinha um trabalho. Nossa, era noite dois, velho. Mano, eu vou tentar mais uma vez a noite dois, poxa. Mas tu botou new game! Ah, tá. Foi mal. Era só continue. Nossa, tava doido, cara. Que aponia. Teve uma hora que eu comecei a ter crise, velho. Crise de necessidade do nada. Fiquei, cara. É agora, é agora, é agora. Bom, gente. Sei que o vídeo fica curto nesse caso, mas é porque eu acabei de perder o save e tem que voltar da noite um. Então, se vocês quiserem que eu jogue mais vezes o FNAF, eu trago o Forca, que é medroso também. E, meu Deus do céu, mano. Não, pelo amor de Deus, velho. Eu vou estar doente no dia. A minha avó vai me levar no hospital, como ela falou. Nossa, mano. Acho que eu também vou estar doente no dia. Mas esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Vocês estão curtindo há muito tempo. E se vocês curtirem muito, a gente pode tentar mais vezes jogar jogos de terror e perder esse vídeo. Mas é isso. A gente pode tentar zerar isso daí. Ou quem sabe a homofobia da vida. Não, não, não. Não pode ver. Ai, meu Deus do céu. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.